Saudações a todos, vamos iniciar a primeira aula relativa ao nosso curso regular de Física Fundamental 1 curso este ministrado no âmbito das atividades promovidas pela diretoria pelo Departamento de Ensino do Instituto Federal do Pará, Campos de Santarém, meu nome é Damião Pedro Meira Filho, sou professor da cadeira de Física de Ciências Físicas do Instituto Federal do Pará, Campos de Santarém e ressalto que esta aula estará sendo transferida por assim dizer para a plataforma do Youtube e estará sendo oportunamente exibida na página intitulada Professor Damião Meira e FPA Campos de Santarém Muito bem, então nosso curso de Física Fundamental 1, dedicar-se a única e exclusivamente a estudar os princípios fundamentais e os princípios introdutórios, tanto conceituais quanto no âmbito de formalismo matemático da mecânica de Galileu e Newton Então, primeiramente estaremos estudando a Cinemática Vitorial em Três Dimensões Esse é o primeiro capítulo do nosso curso de Física Fundamental 1 Então, inicialmente eu gostaria de escrever aqui, de destacar que a mecânica, a mecânica é a mecânica clássica é uma teoria bastante solidificada e consolidada no ambiente científico e larga e amplamente utilizada por praticamente inúmeras outras áreas do saber científico nas áreas de ciências exatas e naturais e também em diversas engenharias Muito bem, a mecânica clássica, ela apresenta aqui, resumidamente, três grandes formalismos O formalismo de Galileu, Galileu e Newton Existem outros cientistas, outros grandes pesquisadores, professores intelectuais que participaram, atuaram ativamente na construção da mecânica clássica Nós estamos aqui, injustamente, citando apenas os mais, por assim dizer, mais famosos A saber o Galileu e o Newton, na ordem cronológica, o Galileu antes do Newton E nós temos também o formalismo de Lagrange e o formalismo de Hamilton Então nós temos aqui Galileu e Newton apresentando um formalismo predominantemente vetorial, baseado no espaço vetorial euclidiano de três dimensões Fazendo uso de grandezas, tais como vetores e escalares E nós temos também o formalismo de Lagrange e o formalismo de Hamilton O formalismo de Lagrange e o formalismo de Hamilton Ambos dedicam-se a, ou fazem, predominantemente, o uso de funções De funcionais, de campos escalares e também, certamente, de uma outra teoria Que é proveniente da mecânica clássica Somado a outros, em parceria com outros, profundos formalismos de matemática Que não serão estudáveis nesse momento Da mecânica clássica surge, por assim dizer, o que nós chamamos de teoria Teoria clássica Clássica de campos E também não podemos esquecer que Nós temos uma outra teoria muito vinculada à mecânica clássica Que é a teoria É a teoria de gravitação Essa teoria de gravitação Também recebe a cooperação e a influência de Galileu, de Newton, de Kepler De outros, outros grandes cientistas Então, a teoria clássica de campos é, a posteriori, uma teoria muito, muito poderosa E muito bem utilizada até hoje Que deu fundamento, que dá fundamento E que inspirou e motivou o desenvolvimento da teoria quântica de campos E não podemos esquecer da teoria de gravitação de Galileu e Newton Kepler Bem como de outros colaboradores importantíssimos e relevantes E totalmente relevantes para a construção da teoria de gravitação Hoje nós temos uma outra teoria de gravitação Por assim dizer, que é uma teoria de gravitação Que envolve geometria diferencial Que envolve toda uma discussão geométrica, por assim dizer Do universo observável Isso sendo realizado considerando quatro dimensões E considerada a teoria E essa teoria de gravitação nós chamamos de teoria da relatividade geral de Einstein Não esquecendo que o Einstein apresentou a teoria da relatividade especial Associada a referenciais inerciais em relação aos outros E dez anos depois, aproximadamente Einstein apresentou a teoria de relatividade geral Que inclui certamente que é uma moderna, eficaz, eficiente E muito bem sucedida teoria de gravitação Estudando e fazendo associação de aspectos físicos com aspectos geométricos do universo Então para dar explicações sobre a cosmologia, sobre a astronomia, sobre a astrofísica Muito bem, então aqui nesse âmbito de mecânica clássica Nós temos teoria de gravitação, teoria clássica de Campos E a mecânica clássica inicialmente Aqui é estudada em três grandes formalismos Dalileu e Newton, Lagrange e Ramon Muito bem, então nossos estudos Nossos estudos E mais um detalhe importantíssimo É que a mecânica clássica é que a mecânica clássica é fundamentada na teoria E assim nós devemos escrever Vamos escrever assim Na ordem Vamos escrever Aqui em ordem cronológica Vamos escrever assim Teoria Da relatividade Da relatividade de Galileu Então a primeira teoria de relatividade foi proposta pelo eminente Pelo saudosíssimo e ilustríssimo cientista Galileu Galilei Então nós temos uma teoria da relatividade de Galileu E a teoria que Que substitui, por assim dizer, muito bem sucedidamente A teoria de Galileu é a teoria da relatividade especial de Einstein A teoria da relatividade especial de Einstein Amplia e aprofunda e quebra paradigmas Apresentados pela teoria da relatividade de Galileu E no regime de velocidades muito, 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 muito menores Do que as velocidades de propagação de uma onda eletromagnética Propagando-se em meio do tipo vácuo, clássico A teoria da relatividade restrita, o especial de Einstein Consegue reproduzir, ou seja, o formalismo matemático E conceitual da teoria da relatividade especial de Einstein Consegue, para regimes de baixíssima velocidade Em relação à velocidade de propagação de uma onda eletromagnética do mar A teoria especial de Einstein consegue reproduzir os resultados Da teoria de relatividade proposta por Galileu Então a teoria especial da relatividade de Einstein É realmente uma teoria muito bem sofisticada Muito bem sucedida Quebra, de fato, paradigmas antigos do pensamento científico E em regimes de baixa velocidade Consegue a teoria especial da relatividade com muito sucesso Reproduzir os resultados apresentados pela teoria de relatividade de Galileu Então, na ordem, vamos escrever teoria de relatividade de Galileu Teoria de gravitação Teoria de gravitação Teoria de gravitação universal Que envolve aí Como co-autores, Galileu, Newton, Kepler, entre outros E, mais tarde, o desenvolvimento da teoria clássica Teoria clássica de Campos E a teoria clássica de Campos fará uso da teoria da relatividade especial de Einstein Muito bem De todo modo, a teoria clássica de Campos é inspirada, é motivada, é construída Fazendo uso da teoria de relatividade especial de Einstein E também alimentando-se, recebendo inspiração, recebendo motivação Da mecânica clássica Aqui a mecânica clássica envolvendo especialmente os formalismos de Lagrange e Hamilton Nós temos, depois, fruto da mecânica clássica Nós temos Aqui eu já estou retirando da ordem Mas nós temos a mecânica dos fluidos A mecânica dos fluidos Chamada introdinâmica E também estática de fluidos Dinâmica de fluidos De forma mais geral, mecânica de fluidos E daí surgiram outras teorias importantes Nós temos até a mecânica de sólidos Nós temos a mecânica de fluidos A mecânica de sólidos E nós temos também A mecânica Estatística Estatística clássica Muito bem Então aqui, muito resumidamente Certamente eu estou esquecendo De outras teorias De outros grandes tópicos da ciência Mas ao longo do curso Ao longo do nosso curso Nós vamos atualizando essas informações E reorganizando De modo a falar melhor sobre outros tópicos Sobre outras sub-áreas da ciência Sub-áreas da fluida Muito bem Então, nosso curso Dedicar-se a estudar a mecânica clássica Apenas os aspectos introdutórios Sobre o formalismo matemático E sobre todo o conjunto de conceitos Mas dedicando-se exclusivamente A estudar a mecânica clássica Com o formalismo proposto por Galileu e Newton Que é um formalismo que une Cálculo vetorial Um espaço euclidiano de três dimensões Mais grandezas escalares Muito importantes Sobre as quais nós aprenderemos Aqui, introdutoriamente Ao longo do nosso curso Pois bem Então vamos iniciar O nosso curso falando sobre Cinemática vetorial Então, inicialmente Nós precisamos definir Alguns conceitos Básicos Fundamentais Então, aqui em Cinemática vetorial Nós vamos Primeiramente entender O que é Um Uma É um sistema de referências Então É o movimento e o repouso Por exemplo Dado uma estrutura qualquer Em nosso universo observável Por exemplo Esta caneta Esta caneta É considerada Uma estrutura Que está imersa Em um espaço euclidiano De três dimensões Por assim dizer E esta estrutura Está em repouso Está em repouso Em relação a um sistema De referências Um sistema de referência Um sistema de observadores Cujo sistema de referência Por exemplo Está acoplado a essa parede Então, em relação a essa parede Há um sistema de referência Acoplado na parede Acoplado aqui no quadro Por exemplo De vidro Essa caneta Está em repouso Mas para um observador Que está dentro De um veículo Que passa Aqui na avenida Nas imediações Aqui em torno Do instituto Das dependências Aqui do prédio Do instituto Nós temos algumas ruas Que circundam Por assim dizer Que limitam Ruas e avenidas Então, considere Um veículo Que passa E então Um observador Dentro do veículo Em movimento Se for possível Para o observador Verificar esta caneta Então, para o observador Fixo No interior De um automóvel Em movimento O observador Entenderá Que esta caneta Aqui está em movimento Então, o que nós queremos dizer Com esta simples ilustração É de que o movimento E o repouso São relativos Ou seja, é necessário Primeiramente Previamente Estabelecer um sistema De quem são efetivamente Os observadores E quais são os sistemas De coordenadas Acoplados aos observadores Então, o movimento E o repouso São estados de movimento Por assim dizer Estados da estrutura material Dotada de massa Então, lembre-se Que isso é uma estrutura Dotada de massa E se ela está em repouso Ou em movimento Isso dependerá De quem é Ou de qual é Onde está E qual é O comportamento Do observador Então, nós podemos Considerar Observadores Inerciais Entre si Então, vamos considerar Inicialmente Aqui Dois sistemas De coordenadas E entender Que existe Um sistema De medição De observação Acoplado A origem Do sistema De coordenadas Então Aqui nós podemos Estudar O sistema De coordenadas X1 Assim Vamos escrever X1 Y1 Z1 Por exemplo Esse sistema De coordenadas Com origem O1 E um outro Sistema De coordenadas Com origem O2 Aqui X2 Y2 Utilizando O sistema De coordenadas Cartesiano Z2 Por exemplo Então Este observador 1 Nós temos Observador 1 E observador 2 Então se o observador 2 Estiver em repouso Em relação Ao observador 1 Nós podemos Afirmar Que o observador 2 E o observador 1 Compõem um sistema De referência Inercial Então ambos Observador 1 E 2 Compõem um sistema De referência Dito Inercial Se eles estiverem Em repouso Em relação Ao outro Ou em MRU Em relação Ao outro Então Vamos tentar Escrever Assim Vamos tentar Admitir Que Duas situações Caso 1 Caso 1 Vamos admitir Que O observador 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 O2 Em repouso Em relação Ao observador O1 Neste caso O1 Observadores O1 e O2 São Observadores São Referenciais Referenciais Do tipo Inerciais Um em relação Ao outro Ou seja O observador 2 É um referencial Inercial Em relação Ao observador 1 E Concomitantemente Análogamente O observador 1 É referencial Inercial Em relação Ao observador 2 Para esse caso O 1 Vamos analisar Um caso 2 O caso 2 O caso 2 ocorre Quando o observador O observador O2 Está em Movimento Retilíneo E uniforme Movimento Retilíneo E uniforme Em relação Ao observador O1 Neste caso Neste caso O1 e O2 São referenciais Inerciais Inerciais Ditos Inerciais Muito bem São as duas situações Possíveis Para que O1 e O2 Sejam considerados Referenciais Inerciais Ou O1 Ou O1 está em repouso Em relação O2 O O2 está em repouso Em relação O1 Ou a outra Situação Possível Outra configuração Possível Quando O2 Está em movimento Retilíneo Uniforme Em relação Em relação Ao observador O1 De modo Que O2 E O1 São considerados Nesta situação Também Com referenciais Inerciais E a outra situação Caso 3 Aqui Caso 3 Quando O observador O observador O2 Está acelerado Em relação Ao observador O1 Quando O observador O2 Está acelerado Em relação Ao observador O1 Então nós podemos Afirmar Que O1 E O2 São Referenciais Do tipo Não inerciais Do tipo Não inerciais Aqui Eles são Do tipo Inerciais E neste caso Quando existe Aceleração De O2 Em relação Ao O1 Então Efetivamente O1 E O2 São referenciais Do tipo Não inerciais Muito bem Agora Vamos considerar Que Um outro conceito Importante É o conceito De Corpo extenso Estrutura E estrutura Pontiforme Então Rapidamente Vamos Vamos apresentar Outros dois Importantes Conceitos A saber Estrutura Extensa Ou corpo Extensa Em alguns Livros E estrutura E estrutura Multiforme Então Para efeito De ilustração Vamos Considerar Que Um determinado Veículo Automotor Com aproximadamente 4 metros De comprimento E 1 metro E 80 Não sei 1 metro e 90 2 metros De largura Não sei Um veículo Encontrado Usualmente Nas nossas ruas E avenidas E rodovias Então Assim Se nós Considerarmos Esse tal Veículo De passeio Assim Se supusermos Um veículo De passeio Se nós Considerarmos Esse tal Veículo De passeio Ingressando Em um estacionamento Estacionamento Qualquer Que seja Um estacionamento Com diversas Vagas Para outros Veículos Então O ato De O procedimento A operação De estacionar O veículo É tal Que O condutor Do veículo Deve considerar Ao longo De toda De toda A operação As dimensões Do veículo Em relação As dimensões Ali disponíveis Para 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 O estacionamento Por assim dizer Para a operação De estacionamento Do veículo Então nós temos As dimensões Do estacionamento De todo o pátio Do estacionamento A vaga Em particular Para o tal veículo Então em geral Ao lado Do lado direito Do lado esquerdo De todos os lados Existem limites Então O condutor Deve Com muito cuidado Com muito grau De acurácia Com muita Com bastante atenção Considerar As dimensões Do veículo E então Tentar estimar E observar Ao longo De todo o procedimento Como ingressar E estacionar O carro Na vaga Delimitada E em seguida Por fim Em outro momento Como sair Como retirar O carro Da vaga Para Para então Disponibilizar A vaga Então Todo esse Todo esse trabalho De manobra No pátio Do estacionamento Para inserir O carro Na vaga E para retirar O carro Do veículo Da vaga É necessário Então Todo Um total E pleno Cuidado E permanente Cuidado Com as dimensões Do veículo Então Nessas condições Sob estas condições Sob essas circunstâncias O veículo É considerado Uma estrutura Extensa Um corpo Extenso Pois as dimensões Do veículo São dimensões Que são ali Da ordem São próximas E devem ser Próximas Das dimensões Da vaga Do estacionamento E das ruas Das ruas E avenidas Então Sempre o condutor Deve se preocupar Com as dimensões Do veículo Para transitar Para transladar Com o veículo Ao longo de ruas Avenidas E tudo mais E Especialmente Para o ato De estacionar Do veículo Então Se as dimensões Do veículo São consideradas Para Para O contexto Do movimento A dinâmica Do movimento E todas as condições De contorno Associadas As condições De vínculo E todas As condições Limitantes Ali Do trânsito Do tráfego E do estacionamento Então Nesse caso A estrutura Do veículo É considerada Uma estrutura Extensa E o veículo É um corpo Extensa Pois suas dimensões São permanentemente Consideradas Ao passo Que se o mesmo Veículo Se admitir Se considerar Que o mesmo Veículo Se desloca Em uma rodovia De aproximadamente Um trecho Um trecho De aproximadamente 500 quilômetros O carro Possui 4 metros De comprimento Então Em relação Ao comprimento Da rodovia 500 quilômetros Em relação A 4 metros É tal Que 4 metros É muito 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 Menor Do que 500 quilômetros Então É A única Preocupação Do condutor É com relação A largura E com relação A aproximação De determinados Veículos Com relação Aos limites Da faixa De condução De translado Do veículo Ou seja Considerar A largura Do veículo E quando Estiver Próximo De um Outro Veículo Na aproximação Ou um Outro Veículo Se aproximando Do veículo Do condutor Ou Inverto Certo Então Nessas Circunstâncias Se nós Considerarmos O comprimento De 4 metros Do veículo E a Estrada Por assim dizer Uma rodovia Com trecho De 500 Km Então O GPS Por exemplo Pode entender Pode De alguma Maneira Modelar O problema De observação De acompanhamento Da dinâmica Do veículo Logo da estrada Considerando o veículo Como um ponto Então Se as dimensões Do veículo Não são consideradas Ou elas são Irrelevantes Em relação às dimensões Do contexto Do movimento Então Essa estrutura Do veículo Pode ser considerada Como uma estrutura Puntiforme Puntiforme No sentido De que ela pode ser Modelada Em boa aproximação E não de forma exata Mas pode ser modelada Aproximadamente Como um ponto Da geometria E no âmbito Da geometria Por exemplo Geometria Um ponto É uma estrutura Sobre a qual Nós não podemos Fazer definição De comprimento De largura De altura De profundidade De volume Então Um ponto Na geometria Cluidiana É uma estrutura Geométrica Cujas dimensões São consideradas Nulas Por assim dizer As dimensões As dimensões Ao longo Das coordenadas XYZ Então Um outro Exemplo É uma aeronave Uma aeronave Um grande avião Que Quando está Taxiando Quando está Manobrando Ao longo Da pista De pouso E do estacionamento Por assim dizer Ali do Aeroporto Então Os pilotos Devem Junto com Os responsáveis Pela 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 dinâmica Das aeronaves Na torre De comando Todos devem Estar preocupados Com as dimensões Da aeronave Então a aeronave É considerada Uma estrutura Extensa Ao passo Que quando A aeronave Decola E alcança Velocidade De cruzeiro Já distante Do aeroporto Pois próximo Ao aeroporto Também a aeronave Deve ser considerada Como uma estrutura Extensa Pois as dimensões Da aeronave São E devem ser E são Permanentemente Consideradas Quando a aeronave Decola E quando a aeronave Está pousando Quando a aeronave Está se aproximando Do aeroporto Nas mediações Nas redondezas Do aeroporto Mas a partir De uma determinada Distância De segurança Então sim O GPS A torre de comando Olha Observa Mede E faz aferição De medidas Sobre o posicionamento E a velocidade Da aeronave Considerando a aeronave Como uma espécie De ponto De estrutura Puntiforme Então isso significa Que a mesma estrutura Pode apresentar Comportamento De corpo extenso Pode ser considerada Como corpo extenso E em outras situações Sob outras condições Sob outras circunstâncias A estrutura Pode ser considerada Como uma estrutura Puntiforme Modelada Pelo ponto Da geometria Ocridiana Por exemplo Então agora Vamos Considerar Inicialmente Vamos definir Vamos fazer uso De geometria Eucridiana De três dimensões Vamos considerar O sistema De coordenadas Cartesianos XYZ E vamos acoplar Ao sistema De coordenadas Cartesianos XYZ Um conjunto De versores De base A saber Inversores Volta-versor E cabeçor Vale ressaltar Aqui Que eu enfatizo Que estes conceitos Sobre cálculo Vetorial Cálculo Diferencial Integral No âmbito Da geometria Ocridiana De três dimensões Esses conceitos De forma Bastante detalhada De forma didática Estão sendo Ministrados Em um mini curso Que também Está sendo exibido Disponibilizado Na plataforma Do Youtube No canal Intitulado Professor Damião Beira E FPE Campo de Santarém Então quaisquer Dúvidas Em nível Introdutório Sobre Cálculo Vitorial Em espaço Euclidiano De três dimensões Sugiro Respeitosamente Que as pessoas Façam Que consultem Que assistam E que observem As aulas Que estão disponibilizadas No nosso canal Muito bem Então Aqui nós vamos Considerar Geometria Euclidiana De três dimensões Vamos considerar Sistema De coordenadas Cartesianas Vamos considerar Um sistema Um conjunto De versores De base Como estamos Tratando De três dimensões Então De acordo Com a álgebra Linear Estaremos Utilizando Um conjunto De versores De base Composto Por três Versores De base Para coincidir Numericamente Com as dimensões Do espaço Vetorial De acordo Com a álgebra Linear E vamos Vamos admitir Que a estrutura É pontiforme Então Para efeito De simplicidade Matemática Também Vale destacar Que nós vamos Utilizar ao longo Deste curso De mecânica Clássica A seguinte Teoria de relatividade Nós temos Duas teorias De relatividade A saber A teoria de relatividade De Galileu E a teoria De relatividade De Einstein A teoria De relatividade De Einstein É dividida Em duas partes A teoria De relatividade Especial Na qual Einstein Dedicou-se A estudar Referenciais Inerciais Um em relação Ao outro E Dedicou-se A estudar Espaços Tentos Quadridimensionais Planos Com curvatura Igual a zero Com torção Igual a zero E então Qualquer dinâmica Que ocorria Que ocorre No âmbito Da teoria Da relatividade Especial De Einstein É uma dinâmica Em um espaço Tempo Quadridimensional Um espaço Tempo De quatro Dimensões Com quatro Coordenadas Espaciais Sendo que Uma delas É igual A velocidade É definida Como a velocidade Da onda Eletromagnética No vácuo C Aproximadamente 300 mil Km por segundo A velocidade De propagação De onda Eletromagnética No vácuo Multiplicada Pela coordenada Pela variável Temporal Então Isso gera Quatro dimensões Por isso Nós temos O espaço Tempo Quadridimensional Plano Plano Pois é Do nível De curva Pois o grau De curvatura E torção São iguais A zero Então É chamada Teoria Especial De Relatividade De espaço De Minkowski Muito bem Aqui nós estaremos Utilizando a teoria Ah, perdão E mais um detalhe Precisamos concluir A teoria do Einstein É dividida em Teoria de Relatividade Especial E teoria de Relatividade Geral No caso da teoria Da Relatividade Geral Einstein Considera referenciais Do tipo Não inerciais E considera Que o espaço Tempo Quadridimensional Apresenta Curvatura Grau de curvatura Diferente de zero E apresenta O espaço Tempo Também pode Sofrer Torção Então Então Aí surgem De fato Trata-se de uma teoria Muito mais sofisticada Muito mais complicada Complexa E nada 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 trivial Aqui nós Utilizaremos a teoria Teoria Da Relatividade Da Relatividade De Galileu Estaremos Ministrando Um mini curso Aqui oferecido Pelo Instituto Federal Para que eu apresentarei Um mini curso Onde Abordaremos Em mais detalhes Vários Assim Matematicamente Detalhado E faremos Uma abordagem Matematicamente Detalhada Sobre a teoria De Relatividade De Galileu Nesse momento Vamos admitir Que a teoria De Relatividade De Galileu Entende Que o espaço É um espaço De três dimensões E que existem Um conjunto De relógios Esses conjuntos De relógios Medem Uma variável Denominada Tempo E essa variável Tempo Não compõe Um espaço Não compõe Um espaço Vetorial Junto com as Coordenadas X, Y e Z Do sistema De coordenadas Cartesianas Pois o espaço É tridimensional Na Relatividade De Galileu E o tempo É um parâmetro Um parâmetro Matemático Uma variável Matemática Está associada A dinâmica Dos relógios E esses relógios São devidamente Sincronizados E esse parâmetro E essa variável T configura-se Como um parâmetro Um parâmetro Das funções Das funções X, Y e Z Que são Que são Efetivamente As coordenadas Espaciais X, Y e Z E essas coordenadas Elas são escritas Em termos De um parâmetro Matemático Esse parâmetro Matemático É exatamente O tempo A dinâmica Dos relógios Mas o tempo Não é uma Quarta dimensão É apenas Um parâmetro Das coordenadas Que descrevem As três Funções Espaciais Muito bem Então Nós vamos Considerar A teoria Da relatividade De Galileu Sobre esta teoria Nós faremos Um mini curso Separado A parte Para tratar Em detalhes Então Neste momento Nós vamos Considerar Nós vamos Considerar Aqui Um sistema De coordenadas Cartesian X, Y Somos Z E aqui Nós temos A origem Do sistema De coordenadas Cartesian Nós temos Os versores De base I-versor J-versor I-k-versor E nós temos Uma estrutura Dotada De massa Uma estrutura Dotada De massa Vamos considerar Que essa estrutura É uma estrutura Do tipo Multiforme Então Essa estrutura Dotada De massa A ela Nós Associamos Um vetor Esse vetor De acordo Com a Álgebra Ventorial Esse vetor Parte da origem Do sistema De coordenadas E se dirige Até a estrutura Dotada De massa Essa estrutura Massiva Para indicar E localizá-la No espaço Euclidiano De três dimensões Então Nós temos Aqui a posição Essa é a posição Da estrutura Massiva No instante T E mais uma vez O instante T É um parâmetro Matemático E não E não Uma dimensão Na relatividade Especial O tempo É uma dimensão Quando multiplicado Pela velocidade De propagação De onda Eletromagnética No vácuo Então Ser multiplicado Por tempo Na relatividade Especial É uma dimensão Ao passo Que na relatividade De Galileu Tempo É média Evolução Do tempo Associado Aos relógios Sincronizados Mas o tempo É efetivamente Um parâmetro Matemático Do qual Dependem Funcionalmente As coordenadas X E Y Z Que são as coordenadas Espaciais Sim, essas E que compõem O espaço O espaço Tridimensional Euclidiano De três dimensões Considerado Por Galileu Outra diferença Fundamental Entre a teoria De relatividade De Galileu E a teoria De relatividade De Einstein É de que Na teoria De relatividade De Galileu Se supusermos Dois referenciais Cada referencial Mede coordenadas Espaciais X, Y, Z X, Y, Z E o tempo Também T e T' T nas coordenadas X, Y, Z E T' Nas coordenadas X, Y, 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 Z Mas Na relatividade De Galileu O tempo Não Ele é invariante Sob troca De referencial Então De modo Que o tempo É o mesmo Medido Qualquer que seja O referencial No universo observável Se o referencial Se os referenciais Estão em movimento Ou em relação a outros Estão acelerados Ou em relação a outros Não há alteração Com relação a medida Do parâmetro temporal No âmbito da relatividade Galileu Ao passo que No âmbito da relatividade Do Einstein É diferente Os relógios Sincronizados No referencial 1 Medem um determinado Tempo Que em geral É diferente Dos relógios Sincronizados No referencial 2 Então No âmbito Da relatividade Especial Nós temos Um espaço Quadradimensional Um espaço De quatro dimensões E portanto O tempo É alterado Quando nós escolhemos O tempo É medido Particularmente E é diferente Quando nós medimos Em referenciais Diferentes Especialmente Quando os referenciais Estão em movimento Em relação ao outro Então as medidas De tempo No referencial 2 São diferentes Da medida de tempo No referencial 1 Se o referencial 2 Está em movimento Em relação ao referencial 1 Muito bem Então Dito Isso Feitas essas Breves observações Também vale aqui Ressaltar Que oportunamente Estaremos ministrando Um mini curso Dividido em várias fases Em várias etapas Em vários capítulos E este mini curso Tratará Dedicar-se-á A estudar A relatividade Especial De Einstein Também estaremos Divulgando E disponibilizando Na nossa página Do Youtube Então Aqui nós temos É o vetor Posição O vetor Posição Indica Obviamente Como o próprio nome Sugere Qual é a posição No espaço Tridimensional Dessa estrutura Dotada de massa Então Esse vetor Posição É definido Como Iversor X de T Coordenadas cartesianas Mais Jversor Y de T Mais Kversor Y Z de T Onde T É o parâmetro Temporal Na relatividade de Galileu A medida de tempo Permanece Invariante Sob troca de referenciais Então Qualquer que seja O tempo Medido No referencial 1 No referencial 2 Esses tempos São exatamente Equivalentes Então Aqui nós temos Vetor Posição É igual a Iversor X de T Ou seja Ou seja A coordenada X Depende do tempo Do parâmetro Temporal I Mais Y Versor Y De T Ou seja A coordenada Y Depende do parâmetro Temporal E K Versor Multiplicado por Z De T Onde a coordenada Z Depende do parâmetro Temporal Aqui nós estamos Mostrando que Iversor É Não depende Do tempo Não depende Do tempo E aí É importante Informar Que tanto Iversor Quanto Jversor Quanto Kversor Todos os três Não dependem Do tempo Certo? Não dependem Do tempo Então São fixos No tempo Ao longo do tempo E fixos Espacialmente Aqui localizados Exatamente Na origem Do sistema De coordenadas Diferentemente Do sistema De coordenadas Polar Do sistema De coordenadas Cilíndrico Do sistema De coordenadas Esférico Com os quais Os versores De base Eles são Comóveis Com o ponto E portanto Apresentam Uma dinâmica Uma dinâmica Que pode ser Calculada E essa dinâmica Nós estudaremos Aqui ao longo Do nosso curso Mas no caso Do sistema De coordenadas Cartesianas Cartesianas O i-versor J-versor E o k-versor Não possuem Qualquer Tipo de dinâmica E estão Permanentemente Fixos Na origem Do sistema De coordenadas E também Não dependem Do tempo Muito bem Nós já sabemos Do cálculo Vetorial Que o módulo De i-versor É igual O módulo De j-versor Que é igual O módulo De k-versor Isso é igual A 1 E nós também Sabemos Que Nós sabemos Que o módulo Do vetor O módulo Do vetor Esse módulo Do vetor É igual A x de t Elevado A expoente 2 Mais y de t Elevado A expoente 2 Mais z de t Elevado A expoente 2 Dentro de uma raiz Quadrada De uma raiz De índice 2 Ou submetido A um expoente 1 sobre 2 Isso é calculado No âmbito Do cálculo Vetorial Nós estamos Fazendo isso Concomitantemente Em um outro Minicurso Que está sendo Exibido Na plataforma Nosso canal Canal Tipulado Por o senhor Também Amigo Então peço Mais uma vez Gentilmente Respeitosamente Que façam A consulta Assistam As nossas aulas Para nós Entendermos em detalhes Sobre o que Nós estamos fazendo Então se nós Queremos calcular O módulo do vetor Nós sabemos Aqui calcular Utilizando este método Esta expressão Vamos lá Nós aprendemos No nosso curso De cálculo Vetorial Como Tratar os versores Como fazer Operações de produto Escalar Operações de produto Vetorial Então aqui Nós precisamos Agora Nós temos A posição Certo E vamos Agora Definir A seguinte Situação A seguinte Situação Física X Y Z Nós temos A estrutura Material Dotada de massa Na posição R de T Ou seja No instante T A posição É esta E no instante No instante T mais Delta T Num outro instante De tempo T mais Delta T Onde Delta T É um intervalo De tempo Nós temos Uma outra posição Que é R Que depende de T mais Delta T E então Aqui nós temos Um outro vetor Então a estrutura Massiva Deslocou-se Dessa posição Para essa Ao longo De uma determinada Trajetória A trajetória Pode ser De linha reta Ou de linha curva Pode ser Aqui linha reta Como está o vetor Ou pode ser Uma linha curva Então nós Podemos definir Aqui O Delta N O que é O Delta N É o Delta R A variação De posição É a posição Final T mais Delta T Menos A posição Inicial Então Delta R Pode ser Definido Como R de T Mais Delta T Menos R de T Muito bem E agora Nós vamos Definir A velocidade Vamos definir A velocidade Vitorial Então nós já Sabemos A posição E agora Vamos calcular A velocidade Vitorial Então a posição Da estrutura Massiva Nós sabemos Aqui está A posição O vetor Posição Designada Aqui pelo Vetor Posição R de T Igual a I Vensor X De T Mais J Vensor Y De T Mais K K Vensor Z De T Muito bem Agora Agora nós vamos Calcular A velocidade A velocidade Então vamos Inicialmente Como calcular A velocidade Vamos calcular A velocidade Média E essa velocidade Média Delta N Dividido Por Delta P É definida Assim Se a posição É dada Em metros Centímetros Milímetros Ou quilômetros Ou qualquer Que seja Outra unidade Medida A velocidade É metros Por segundo É quilômetros Por hora Outra Qualquer Medidade Centímetros Por segundo Milímetros Por segundo Então nós temos Aqui a velocidade Média Que é A variação De posição Dividido Pela variação Do tempo Então nós temos Aqui R De T Mais Delta T Menos R de T Ou seja Tempo final Posição Do instante Final Menos De posição No instante Inicial Dividido Por Delta V O intervalo De tempo E como Calcular A velocidade Instantânea A velocidade Instantânea Nós sabemos Que calcular A velocidade Média É possível Certamente Calcular A velocidade Média Mas A velocidade Média Como o próprio nome Sugere Trata-se Trata-se De um valor Médio Trata-se De uma Medida Aproximadamente Assim Uma medida Aproximada Da distribuição De velocidades Ou seja Trata-se De uma medida Calculada No âmbito Da estatística Descritiva Então Nós fazemos Usos Da estatística Descritiva Por assim Dizer Então Nós temos Uma velocidade Média Um valor Médio Da velocidade Significa Que muito Provavelmente Existem valores Menores Do que A velocidade Média Imprimidos Pela estrutura Considerem Uma estrutura Puntiforme Que se desloca Ao longo De três dimensões E durante Um intervalo De tempo Então Esse deslocamento A esse deslocamento Nós podemos Definir Uma velocidade Média Sabendo Qual é o deslocamento E dividindo Pelo intervalo De tempo A questão É que Essa mesma Estrutura Puntiforme Pode assumir Vários valores De velocidade E a distribuição Desses valores É tal Que é possível Calcular uma média Então Por muito Provavelmente Existem valores Menores Do que a média E valores Maiores Do que a média E então Nós perdemos Informações Sobre qual é A velocidade Em cada estante Do tempo Então A fim De Objetivando Saber Qual é a velocidade Em cada estante De tempo Em particular Pois a velocidade Média Não informa A velocidade Média Não informa Qual é a velocidade No início Do movimento Ou no instante T particular Lá no final Do movimento Ou durante A metade Do movimento Por exemplo A velocidade Média Não informa Isso Como o próprio nome Sugere Trata-se De uma média Estatística Então Para efeito De entender Qual é a dinâmica Da velocidade Ao longo Do tempo Ou seja Para qualquer Instante Do tempo Então Nós temos Um mapeamento Completo Da função Da velocidade Agora a velocidade Como uma função Então Nesse caso A velocidade Assumindo a estrutura De uma função Dependendo do tempo Com dependência Funcional Na variável Tempo Então sim Nós temos Aqui A aplicação Dos conceitos De análise Real Estudados Profundadamente Pela análise Real E estudados No âmbito Do cálculo Diferencial E do cálculo Integral Então aqui Nós temos Limite De delta R Dividido Por delta T Quando o intervalo De tempo Tende a zero Observe Tende a zero Então isso é Limite Da posição Final Menos A posição Inicial Dividido Por delta T Onde a posição Final está Associada ao tempo T mais delta T E a posição Inicial Associada ao instante T Então esse limite É calculado Quando delta T Tende a zero E essa velocidade Agora como uma estrutura Que depende do tempo Que apresenta Uma estrutura funcional Cuja dependência Está na variável Do tempo Essa velocidade Mais uma vez Aqui escrever É o limite De delta T Tendendo a zero Da função Posição T mais delta T Menos a função Posição No instante T No instante T Dividido Por delta T Isso é igual A derivada Da posição Em relação Ao tempo Isso é a chamada Operação De derivada Da posição Em relação Ao tempo A derivada Nada mais é Do que um Operador Matemático Que atua Sobre uma Determinada Função E estuda A derivada Lá no cálculo Diferencial A derivada Estuda O comportamento De uma Determinada Função E verifica Como essa Tal função Sofre Uma variação No seu conjunto Imagem A partir De uma Variação Infinitesimal No seu Conjunto Domínio Então Pois bem Aqui a Velocidade Agora é uma Estrutura Funcional Não mais um Valor médio E portanto É uma função Que depende Do tempo E trata-se E nós podemos Observar Que aplicando Esse limite Quando delta T Tende a zero Nós temos A derivada Na posição Em relação Ao tempo E mais uma Vez Repetindo Aqui Destacando Reiterando De que O fato De que A derivada De uma Função Analisa O comportamento Do conjunto Imagem Da função Para Variações Infinitesimais Da variável Associada Ao domínio E o que é Uma variação Infinitesimal É uma variação Que tende a zero Porém Não é zero Então Vamos apagar Esta faixa Do 4 E afirmar Sobre se as funções São contínuas Se as funções São descontínas Em um determinado Range Em um determinado Intervalo Do domínio E se há No intervalo E se considerar No intervalo Do domínio Um determinado Intervalo Do domínio De uma função Onde a função É perfeitamente Contínua Então Nesse intervalo Será possível Calcular Então Derivada Será possível Calcular A operação De derivada Será possível Calcular A operação De soma Sobre infinitesimos Denominada Processo de integração E rino Muito bem Então Inclusive Nós Podemos agora Falar muito Brevemente Muito rapidamente Baseado Na análise Real Nós podemos Falar Muito superficialmente Sobre espaço Contínuo Espaço Discreto Então Aqui Para efeito De contextualizar O que é Uma derivada O espaço Discreto Nós temos Como exemplo De espaço Discreto O espaço Dos números Naturais O espaço Dos números Inteiros Então No caso Dos números Inteiros Por exemplo Nós sabemos Que existem Infinitos números Fazendo uma breve Observação Sobre espaço Espaço Matemático Discreto Então No caso Do espaço Matemático Discreto Nós temos Aqui Os números Inteiros Então Nós temos Zero Menos Um Menos Dois Até Menos Infinito Aqui Mais Um Mais Dois Mais Três Até Mais Infinito Então Observem Que nós Temos Infinitos Números Tanto No setor Positivo Do Espaço Dos Números Inteiros Quanto No setor Negativo Do Espaço Dos Números Inteiros Nós Temos Infinitos Números A Questão É Que Esse espaço É Considerado Discreto E Eu falo Muito Superficialmente Muito Intradutoriamente Óbvio Que a análise Real Vai fazer Um estudo Bem Aprofundado Com Bastante Escrutínio Com Bastante Minúcias E Com Bastante Grau De Acurácia Sobre Esses Detais Mas Aqui Falando Muito Superficialmente Nós Temos Esse Espaço Discreto É Um Espaço Composto Por Infinitos Elementos Infinitos Elementos Então Nós Temos Infinito De Mais Infinito Até Menos Infinito Passando Pelo Zero Muito Bem A Questão É Que Embora Exista Infinito Um conjunto Composto Por Infinitos Números Mas Nós Sabemos Fazer Conferência Nós Sabemos Fazer Conferência Neste Conjunto De Modo Que Nós Sabemos Contar Exatamente Quantos Números Existem Entre Um Número E Outro Então Entre O Número Dois E O Número Zero Por Exemplo Quantos Números Existem Nós Sabemos Identificar Quantos Números Existem Entre Um Determinado Número E Um Outro Determinado Número Por Qual Motivo Pelo Fato De Que Dado Número Se Subsemos Se Anterior Anterior Zero Menos 1 Então Aqui Há Possibilidade De Ordenar Os Números Nós Sabemos Como Ordenar Os Números Nós Sabemos Identificar O Número Imediatamente Anterior E Imediatamente Posterior A Um Determinado Número E Portanto Nós Sabemos Conferir Então Esse Conjunto Ele É Um Conjunto Infinito E Contável Contável Pois Nós Sabemos Conferir Nós Sabemos Quantos Números Existem Entre 10 E O Zero Quantos Números Existem Entre O Menos 10 E Zero Entre O Menos 10 E O Menos 1 Nós Sabemos Exatamente Nós Sabemos Conferir Exatamente Quantos Números Existem Entre Um Número E Outro Muito Bem Então Nós Temos Um Conjunto Infinito E Contável E Este Conjunto Infinito E Contável Ele É Um Conjunto Do Tipo Descontínuo Descontínuo Por que Ele é Descontínuo Porque Nós Demos Saltos Nós Saltamos De Zero Para Um E De Um Para Dois Ou De Dois Para Um De Um Para Zero De Zero Para Menos Um Então Ele Dá Saltos discretos De modo Que Se Nós Precisarmos Conferir O Número De Cadeiras Aqui Disponíveis Ou Dispostas Geometricamente Dentro Desta Sala Do Volume Desta Sala Então Nós Precisaríamos De Um Conjunto No Caso Um Conjunto Dos Números Naturais Para Indicar Que Existe Zero Cadeiras Ou Uma Cadeira Ou Duas Cadeiras Ou Três Cadeiras Ou Quatro Cadeiras E Não 4,687 Cadeiras Em Geral Nós Não Fazemos Isso Nós Utilizamos E Trabalhamos Discretamente Ou Zero Cadeira Ou Uma Cadeira Ou Duas Cadeiras Ou Três Cadeiras Isso É Uma Análise Então Discreto Então Muito Rapidamente Falando Sobre Espaço Contínuo Espaço Contínuo Aqui Nós Estamos Percebendo Uma Descontinuidade Pois Existe Um Salto De Zero Para Um De Um Para Zero De Zero Para Um 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 Passos Que Um espaço Contínuo Como O próprio Nome Sugere Então Nós Temos Aqui Espaço Dos Reais Por Exemplo Espaço Conjunto Numérico Dos Reais Vai De Menos Infinito Passando Pelo Zero Até Mais Infinito Até Mais Conjunto Infinito Sim Ele É Um Conjunto Infinito Agora Tem Um Detalhe Importante Alguns Detalhes Importantes Por Exemplo Entre Zero Se Nós Admitirmos O Número Zero E Se Alguém Perguntar Qual É O Número Imediatamente Posterior Ao Zero Nós Não Sabemos Informar Do Mesmo Modo Analogamente Caso Alguém Pergunte Qual É O Número Imediatamente Anterior Ao Zero Nós Infinitos Números Entre O Zero E O Número Zero Vírgula Um Existem Infinitos Números Entre O Zero E O Número Zero Vírgula Zero Um Existem Infinitos Números Então Qual É O Próximo Número Imediatamente Posterior Ao Zero É Um Não É É Zero Vírgula Um Não É É Zero Vírgula Zero Um Não Pois Existe O Zero 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 Um É O Zero Vírgula Zero Zero Um Não Pois Existe Antes O Zero 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 Um Isso Significa Que Sempre Haverá Se Nós Escolhermos Um Número Próximo De Zero Sempre Haverá Uma Infinidade De Números Antes Desse Tal Número Escolhido De modo Que Nós Temos Infinitos Dentro De Infinitos Então Se Nós Não Sabemos Distinguir Qual É O Rúmero Imediatamente Posterior Ao Zero E Qual Rúmero Imediatamente Anterior Ao Zero Ele É Um Conjunto Infinito E Incontável Um Conjunto Infinito E Incontável Incontável Muito Bem Se O Conjunto É Infinito E Incontável Então Nós Temos Uma Expressiva Diferença Em Relação Ao Conjunto Dos Números Naturais O Mesmo Conjunto Dos Números Integos Um Outro Detalhe No Espaço Contínuo É Que Nós Temos Infinitos Dentro De Infinitos Então Nós Temos Aqui Entre Zero E Um Conjunto Infinito De Números Entre Zero E Zero Vírgula Um Nós Temos Infinitos Números Entre Zero E Zero Vírgula Zero Nós Temos Infinitos Números Então Qualquer Que Seja O Intervalo Por Apresentando Dentro De Infinitos Números Uma Infinidade De Números Uma Espécie De Universo Por Assim Dizer Dentro De Cada Infinitesimo Então Esse Conjunto É Contínuo Pois Não Há Possibilidade De Nós Saltarmos De Um Número Para Outro Não Dá Para Saltar Do Zero Para O Número Imediatamente Posterior E Também Não É Possível Saltar Do Zero Para O Número Imediatamente Anterior Pois O Conjunto É Contínuo Ele Não Possui Gradações Ele Não Possui Saltos Não Possui Descontinuidade Não Possui Uma Possibilidade De Discretamente Escolher Os Números Aqui Nós Temos Plena Continuidade Ou Números Infinitos Conjuntos Infinitos Dentro De Conjuntos Infinitos Cada V Em Outras Palavras É Se Nós Diminuirmos O Intervalo Ele Continuará Possuindo Uma Infinidade De Números Dentro Desse Intervalo Por Menor Que Ele Seja Então Esse Conjunto Não Possui Buracos Por Assim Dizer Não Possui Brechas Não Possui Não Possui Não Há Possibilidade De Dar Saltos Então Se Contável E Apresenta Infinitos Infinitos Dentro Dentro De Infinitos Infinitos Dentro De Infinitos E Esse Comportamento De Apresentar Infinitos Dentro De Infinitos É Que Garante Ao Espaço Ao Status De Espaço Contínuo Pois Não Haverá Qualquer Descontinuidade De Salto Entre Um Trecho E Outro Exatamente Por Ele Apresentar Infinitos Dentro De Infinitos Então Muito Bem Eu Agradeço A Atenção Nós Paramos Aqui Fazendo Essa Breve Análise Sobre Espaço Discreto Espaço Contínuo Fazendo Aqui Uma Breve Recordando Conceitos Iniciais Estudados Profundamente Pela Análise Real E Aqui Nós Paramos A aula Definindo A Função Velocidade A Velocidade No Contexto De Uma Função Expressa Em Termos Da Variável Temporal Portanto Apresentando Uma Dependência Funcional No Tempo Então A Posição Depende Do Tempo E A Velocidade Depende Do Tempo E Ela Expressa Como A Derivada Da Posição Em Relação ao Tempo E Vale Ressaltar Que A Infinitos Dentro De Infinitos É Que Nós Podemos Com Muita Segurança Matemática Algébrica Aplicar O Limite Quando Delta T T Tende A Zero No Intervalo Considerando Os Intervalos De Domínio Para X De T Para Y De T Para Z De T No Domínio Da Variável Temporal Quando Esse Domínio É Completamente Contínuo Se O Domínio É Completamente Contínuo Então Vale Aplicado Limite E Portanto A Derivada É Factível A Derivada É Perfeitamente Calculada Ela É Perfeitamente Definida Quando A Função É Contínua É Contínua No Úmbito Do Seu Domínio E O Domínio É Dado Aqui Pela Variável Temporal Por Isso O Limite Aplicado Quando Delta T T T A Zero Então Estaremos Retomando Estamos Apenas Realmente No Início Do Nosso Curso Sempre Inserindo Tópicos Ideias E Conceitos De Matemática De Cálculo Diferencial Integral Então Nós De Fato Vamos Parar O Curso Para Falar Apresentar Observações E Aqui Alguns Apêndices Por Assim Dizer Sobre Cálculo Diferencial Integral Para Então Caminharmos Com mais Conforto Algébrico Com mais Conforto Matemático Que Concernam Formalismos Da Mecânica Clássica De Galileu Essa aula E Essa aula Estará Exibida Está Disponibilizada Na nossa página Do Youtube Na plataforma Do Youtube No canal Professor Damião Meira E FBA Campos de Santarém Muito grato Muito grato Pela atenção Muito obrigado a todos